Ouvindo minha música, seus olhos encheram de lágrimas O nome da canção era Desisto e você chorava E nela eu dizia um triste adeus a quem tanto amei E quando vi você triste chorando eu também chorei Não volto atrás nunca mais Será inútil pedir Você vai ficar sabendo o que é desistir Lembrando então de tudo e da canção eu me entristeço Sabendo que um dia eu te deixei mas não te esqueço A vida continua por aqui como você viu Só não posso esquecer aquilo tudo que você me fez Não volto atrás nunca mais Será inútil pedir Você vai ficar sabendo o que é desistir Não volto atrás nunca mais Será inútil pedir Você vai ficar sabendo o que é desistir